A receita de hoje é um almoço completo em uma panela só que eu tenho certeza que você vai querer fazer aí na sua casa E para começar em uma panela vamos colocar um fio de óleo Em seguida vou adicionar uma cebola picada E se você está assistindo esse vídeo até aqui já chega no botão curtir e comenta aqui pra mim eu amo receita fácil Em seguida vou adicionar dois dentes de alho e vou deixar refogar muito bem Quando a cebola estiver mais transparente vamos adicionar 300 gramas de frango desfiado Aqui se você não quiser colocar frango pode estar colocando calabresa e carne moída Coloque sal, açafrão, orégano, páprica doce, chimichui e vou colocar também pimenta do reino Lembrando todos os temperos são a gosto você pode estar acrescentando ou tirando algum Coloque uma cenoura ralada Coloque um quarto de pimentão verde Vou adicionar também uma lata de milho Acrescente também meio pimentão vermelho Coloque também ervilha Aqui eu coloquei mais ou menos 50 gramas E vou misturar tudo muito bem Em seguida vou colocar meio pacote de macarrão tipo pene E vou misturar levemente Aqui se você quiser você pode estar substituindo por arroz Vou colocar água até cobrir E vou deixar cozinhar em torno de uns 15 minutos Ah e se você gosta de receita prática assim como eu Marque aqui todos os seus amigos para ver essa receita E também coloque de qual cidade você está assistindo esse vídeo Em seguida vou acrescentar também duas colheres de extrato de tomate E vou misturar tudo muito bem E aí se você quiser você pode estar tampando Deixando ele meio aberto E aí olha só o resultado Depois de 15 minutos como ficou o nosso macarrão Eu gosto assim Al dente Se você gosta do seu macarrão mais cozido Pode deixar mais uns minutinhos Vou colocar catupiry Se você quiser você pode estar colocando umas 3 colheres de requeijão Vai ficar maravilhoso E agora eu vou misturar tudo muito bem Agora eu vou colocar um pouco de cheiro verde E também vou colocar sal Para corrigir o sal do nosso macarrão E olha só Só de misturar já dá água na boca E para finalizar o nosso prato delicioso Vamos colocar 200 gramas de mozzarella ralado E olha só Só de olhar esse prato maravilhoso Feito numa panela só Já dá água na boca Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa Vai amar essa receita Além de ser muito prática Muito deliciosa E claro que a gente tem que provar Esse delicioso macarrão Feito numa panela só Um almoço completo Eu coloquei um pouquinho de cebolinha E olha só que delícia E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E ficam com Deus E até o próximo vídeo 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 Obrigado.